Fala galera, beleza? Meu nome é Nathan e no vídeo de hoje vamos testar The Surge 2, que é basicamente um Souls-like futurista. Eu já fiz um primeiro vídeo mostrando o The Surge 1, vamos ver se o 2 é um pouco melhor que o primeiro. Deu o merda com o foguete aí. Por favor, abrace seu impacto. O que é isso? Inicial aí, sempre muito interessante, apesar dessa aqui especificamente não ser nada mais, parece bem genérico, opa, a personalização do personagem, podemos ser homem ou mulher, segura o quadrado para confirmar, o caboclo feio, hein, dois meses depois do acidente, pelo jeito. Que coisa feia! Os gráficos do personagem estão bem ruins, na verdade, parece que todos os gráficos estão bem ruins. O personagem com a mão gigante, né, comum, mão do tamanho da cabeça, opa, ele já sai com duas armas aqui, tá. E é isso, cartão de acesso, também ali embaixo, diferente, tá, aqui a defesa, ataque forte, ataque fraco, não, 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 não consegui sentir um, um botão de esquiva, apertei os botões aqui, não deu em nada. Pra cá, tá, bloquear ataques. Eu sei que eu deveria, opa, ele é barrinha de vidro dos senhores, me faz falta. Tá, 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 aqui, tem coisa pra cá. Será que eu vim dali, ó? Não, ok, é um elevador. Hum, não, não, é um elevador, não. O registro de áudio. Pra mim se curar. Entendi. Não tem mais nada. Ok. Vamos prosseguir. Meio escuro. Nada por aqui. Nada. Cadrado. Ih, rapaz. Prisão de registro. Fuga da prisão. Tem alguma coisa aqui? Não. Pô, não dá pra vir por aqui. Ele quebrou esta janelinha. A máquina de Mossauro. Ô, drago. Pera. Perdi duas barrinhas de vidro. Pera. Não tem nada a ser. Vai me bater? Ei, por quê? Nossos inimigos são as máquinas. Eles estão me batendo. Não dá sucato, obviamente. E você? Tá. Opa, buraco. Tem que ir pelo buraco. Vamos para o buraco, então. Por aqui, tio. Vem aqui, rapaz. Epa. Com a pedra na mãe. Provavelmente vai ter algum equipamento que vai fazer a gente ver a barra de vidro dos inimigos. Cadê alvo, tá? Isso eu sei fazer. Os likes é o que eu mais joguei na minha vida. Pode dar backstab? Pelo jeito, não. Ai. Vai ficar uma pareda na gente. Ah, tô sem vigor. Esqueci desse detalhe. Só porque eu falei que eu sou usar, que é a coisa que eu mais joguei na vida. Esqueci que tem estamina. Opa. Acabou que aqui já tem um... Sei lá que porra é essa. Um martelão. Tá. Ainda sem botão de esquiva. Agir. Tomei a portinha do banheiro. Não dá pra abrir. Ele é muito fraco. Não tem força. E o wiki. Tem um monstro aí. Subi então. Las escadichas. Ah, tem dois caminhos aqui. Não faz ter nada. Benjamin Burke. É, eu não consigo, meu filho. Falta minha força. Registramos aí a cela do Benjamin Burke. Não deixe-me de morrer aqui, ok? Vou ter que deixar aí. Tô me cagando de medo. Tá bom. Uma coisa por aqui? Não. Deve... Dá pra pular lá pro outro lado? Não, dá pra ir lá pro outro lado. Por que eu não fui? Ah, não. Tem um portão ali. Ô, droga. Por aqui. Controle. Esse é o cartão ali. Quebra de segurança. Entidade não identificada. É isso. Não sei exatamente. Você encontrou um rig para me sair? Hum, dá pra vir pra cá? Ou dá pra ir lá pro outro? Ah, não. Aqui foi de onde eu vim, né? Tá aí voltando daí. Entendi. Um atalho. Isso. Solta a portinha ali. Eu já andei por aqui, né? Já. Já. Eu volto aqui. Tá. Entendido. Oi, Cristiano. Como o senhor está? Nesta tarde de... Terça-feira. Terça-feira, terça-feira. Isso. Bora. Quer agir? Seja muito bem-vindo. Não preciso me curar. Tá. Tá. Já veio um caboclo da armadura, hein? Um prisioneiro. Ataque na cabeça. Tá. Já tinha... Opa! Com o nitro? Ai! Não tenho esquiva. Mas não... Não parece que eu tenho. É, eu vou ter que defender. Ai, meu Deus. Toma, nitro. Ai. Licença. Ai, morri. Morri pro primeiro boss. De maneira burra. Com o que eu? Até que você está morto. É como esses cães de fome. Eu vou ter que... Oh, droga. Oi? De girar lá. Ai. Ai, eu não vi que ele ia dar a terceira girada. Oh, droga. Já é. Já é. Tá recuperada. Rapaz, está dead. Temos um cartão de acesso. Eu sempre estou com sonho. Aí é triste. Eu, assim... De dia só. De noite eu não tenho nada de sono quase. Maior das vezes. Porta trancada. Requer acesso. Tá bom. Temos essa portinha. Que é isso. Use o medicentro para restaurar a vida do subir de nível e potência do núcleo. Novo medicentro desbloqueado. Nem um pouco amigável, né? Porque temos... Isso aí, meu. Temos... Agulhas. Neurolink status. Conectando o link. Tá, podemos subir de nível. Use sucata para subir de nível e obter pontos de módulo para distribuir nos seguintes atributos. Mais vida permite que você sobreviva a mais golpes. Mais vigor permite que você execute mais ações antes de precisar regenerar. Cada bateria permite que você desmembre inimigos ao usem implantes injetáveis. Maior eficiência de bateria torna as injeções mais fortes. Exemplo, você ganha mais vida a cada uso de injeção. Você pode alternar para uma interface de equipamentos diretamente com o touchpad. Tá tão feio a questão dos logos do Playstation aqui. Muito feio. Abrir equipamento. A gente não deve ter nada. Só as armas e tals. É isso. Implantes. Implantes são itens especiais que você pode colocar nos espaços de implante correspondentes do seu traje. Cada implante consome uma parte da potência do núcleo absoluto do seu traje e fornece efeitos especiais ou novas habilidades. Implantes injetáveis também podem ser aprimorados. Utilizando materiais coletados dos inimigos derrotados, geralmente ao cortar capacetes. Implantes aumenta a quantidade de pré-cargas que podem ser armazenadas e podem até desbloquear mais pré-cargas que são aplicadas ao visitar o MedCenter. Implantes podem ser equipados e desequipados a qualquer momento em campo. Não é necessário visitar o MedCenter. Tá bom? Temos esse aqui. Circuito mediovoltaico. Injetável que usam de bateria para restaurar vida. Observador omnivital. Exibe a barra de vida dos inimigos como eu já tinha previsto. Implantes. Isso aí mesmo. Tá. Falta os dois aí. Ou não. É aqui que põe, né? Ou não. Ih, agora tô perdido. É aqui que encaixa. Tá encaixado certo. Acho que é aqui. Não é lá. Aqui é pra organizar o inventário. É aqui que tá encaixado. Imagino que seja isso. Você acabou de mudar pra outro perfil. Tá. Essa questão de perfil eu nunca usei em jogo nenhum. Por quê? Porque eu sou desse. Tá. Aqui são minhas missões, né? Eu tenho que libertar o Benjamin. Tá. Pô, itens de missões. Aham. Aham. Tá. Atravamento eu não tenho nada. Vamos subir de nível. Ih, esqueci. Tá bom? Atalação completa. Mas eu quero aqui, ó. Gosto bateria. Pelo jeito bateria eu vou... Quanto mais eu bato no inimigo, provavelmente carrega a minha bateria. Vamos subir de nível. Tá? Eu tenho um pouquinho de sucata. Eu subi... Aqui, ó. Subi de nível. Posso escolher o que que eu quero gastar. Aham. Vamos gastar em vida, por enquanto. Sempre gasto em vida primeiro. Vamos guardar aqui o resto. 192 guardado. Bom. Tá escrito aqui. Ative o foco. Corderm consome um de bateria. Adarado. Mola energia. Regiões de áudio. Estação de instalação. É isso, né? Vou fazer aqui. Alright. Agora tenho força pra abrir aqui, entendi. Vamos resgatar o Benjamim lá. Nossa senhora, R3, ele pula. Não tô acostumado com isso. Normalmente R3 é onde corre. É X que corre. Entendi. Senti que eu posso pular pra cá, ó. Isso. Tem aqui. Tá. Abrimos aí com um atalho. E eu caí de volta. Ô, desgraçado. Level 1. Tá. Isso aqui já ajuda demais. Bora aqui. Ai. Já era. Um quadrado. Dá pra ter feito uma execução. Vai pra cidade. Não tô afim. Vamos abrir pro cara aqui. Obrigado. Eu estava começando a perder a casa. Oi, senhor. Adoro abrir a sua casa. Mas estou liso agora. Espero que eu vejo você de novo. Benberg. Eu ouvi que há uma evacuação. Eu sempre queria que você fosse um atalho. Você ouviu sobre o Trio, certo? Os velhos governos de governo vêm. Eu pensei que eu estava finalmente seguro. Mas eles não me deixaram. Algo como um atalho que passou por todo o sistema. Melchou. Eu perdia a minha equipe. Não, Ben. Não estou bem. As pessoas estão matando um outro. Eu só posso orar que nós façamos em uma peça. É, vamos ver se... Ele deve sair inteiro e ajudar a gente mais pra frente. Melhor estilo... Cachorrinho do... Resident Evil 4. Vamos lá. Gostei até do sistema de pulo. Ah, como é que eu chegaria... Ah, não. Aqui eu já vim. É, por que eu estou voltando, então? Eu já falei que eu já vim. Eu realmente já tinha vindo. A perninha. Vou ver como é que é a execução. Nossa Senhora. É violento no escravo que seria tanto. Curamos. Não, eu gasto bateria pra fazer um item. Legal. Legal. Então eu posso deixar acumulado. Ah, o sistema de pulo, assim... Eu gostei, mas ele é bem mal feito. Muito importante. Estou dentro. Langa a cabeça. Nossa Senhora. Eu quero agir. A gente pode abrir isso aqui. Vou pegar. Um chassi velho da... Não sei o que das contas. Vamos... Dá mais dano do que o meu. Mas aumenta muito o consumo de vigor. Aumenta em 10%, na verdade, o consumo de vigor. Mas o dano é bem maior. Vamos lá. Uma espadona agora. Boa. Um espadão. Raul de segurança. Supervisor Garcia. Tá. Fechou a porta na minha cara. Novo implante adquirido. O que isso aqui faz? Exibe as direções que você pode parar ataques sofidos direcionalmente. Não entendi muito bem. Ah, eu posso... Enquanto segura L1 para bloquear, aponte na direção do ataque inimigo com R1 para realizar aparagens direcionais. O famoso analógico direito. Eu não entendi muito bem. Bem rapidinho. Bem rapidinho. Delegar essa estamina para fazer isso. Um parry, né? Só que é muito rápido. Sala de provas. Opa. Deu certo. Hum. Tá. Com esse negócio fica mais fácil. Opa. Eu queria só... Hum, droga. Demorei o tempinho. Só queria saber esquivar. Ainda não aprendi. Não tinha nada para pegar aqui. Ah, não. É só mostrando que tem alguma coisa. Dá para vir para cá. Talvez seja a continuação. Acho que é. Tem um bicho gritando. Use cargas de cura para se curar. O robô de serviço da aeronave desmontado. Fora na cabeça. Já era, minha senhora. Tá. Vamos ver se não tem mais nada para cá. Tinge inimigos para acumular energia. Isso eu sei. Mas acho que não tem mais nada para cá, não. Se tem uma iluminação do jogo, não está me agradando muito. É, não dá para vir para cá, não. Vem para cá. Vem para cá. Além desse vidro. No chão. Tá. Corte... Corte armas que você já possui para coletar materiais de montagem. Opa, droga. Não. Espera. Se curar. Gostei desse sistema de cura. Lembra um pouco do Hollow Knight, né? Dia pequena de sucata. Gostei as almas pequenas também. Para cá. Escutando os bichos. Não tem nada aqui. Olha o bichão. Encontre atalhos para o Met Center para recuperar e montar novos equipamentos. Aqui é um... Aqui é um... Vibramos um atalho. Legal. Atalho é sempre legal. Uma coisa clássica aí também, dos chocos. Nosso querido, o level design agradece. É pequeno de metal. Buraco negro. Subi mais nível, então bora. Não tem tantos inimigos aqui. No caminho do Met Center. Ah, tem um item ali, hein? Ah, não. Vamos encontrar as amarelas. Um item ali, dos chocos. Vamos. Vamos ver de nível. Vimos, temos dois pontos. Vou pôr todos em vida. Ficamos todos em vida. Desmontar sucata. É o que eu tinha. Vamos armazenar. 245. Posso aprimorar. Componentes são obtidos ao convertar membros. Corte partes do corpo com armadura e obtenha componentes. corte braços com armas e obtenha componentes para aprimorar armas. Corte partes do inimigo robóticas e cabeças de inimigos humanóides e obtenha componentes para aprimorar implantes. Não, eu não tenho nada. Só sucata o suficiente. O cara ali. Nossa senhora, coitada. Nanuca! Eu não vou acostumar com esse botão aqui pra pular. Temos aqui. 2x para correr. Bora! A porta vai fechar? Ou não? Vamos sair. Pegar novo implante adquirido. Adiciona uma pré-carga ou injetável selecionada quando a bateria é consumida. Visualizou a missão do Benjamin Burke. Tá. Esse cara lembra... Esse bichão lembra do Final Fantasy VII lá. As aberrações lá. Os negócios que deram errado. Tá, vamos lá. Nossa! O braço esquerdo dele tá vulnerável. Ô, droga. Eu não acostumei ainda com o sistema de parry, não. O robôzinho! Ô, droga. Tá. Nossa senhora, falei que eu não acostumei com o sistema de parry. Tá, taca as bombas aí. Vou curar. Ô, robôzinho. Não tem como matar o robôzinho aí? É complicado. Bora. Segura. Nossa senhora! Robôzinho! Bora. Ô, droga. Tá pegando fogo, bicho. Nossa, nice graphics. O gráfico desse jogo é muito ruim. Porra, eu tô defendendo. Será que no chefe não dá pra... Ô, droga. Eu vou ver o visual e calciar. Ah, dá pra defender. Só não consegui dar perna. Bora. Quebrei o braço que não precisava. O bichinho desiste da vida aqui. Consegui curar. Ah, já ganhou o drone. Êêêê! Hum. Tá, entendi. Bota ele. E ele... Dá tirinhos. Tá? Gateway bravo. É... Foi... Esqueci a tradução do negócio. Como é que é? O que é que eu ia falar? Evacuado, isso. Eu ia falar executado. Tá. Bora prosseguir. Vem por aqui, não. Uma quantidade de sucato legal. Que que é merda é aquela? Ah, é a menina do avião, tá. Ela faz essa coisa aí, ela é super poderosa, pelo jeito. Eu não vou ficar por aí para descobrir onde ele veio. Me deu um... Um... Brinquedo de criança. Equipamento. Tá, posso aqui... Achar as coisites. Eu ainda não tenho armadura. É uma coisa meio triste. A gente tem o drone, né? Drone, modelo do drone. Implantes. Tem nenhum implante novo. Por que que tá aparecendo aqui que eu tenho? Hum, eu tenho que ver. Tá bom. Estranho, estranho, estranho. Inventário tem as omnicélulas. São as munições. Para... Para o drone. Tá, e o... Eu não tenho... Aqui, ó. Vem emissão. Brinquedo de criança. Esse brinquedo do drone pertence a garoto que você conheceu no avião. Pode ser que ela ainda esteja procurando por ele. Tá bom. Pura. E tá recuperado. Ativar o foco triângulo para ativar o drone. Desbarco o drone com o triângulo. Minicélulas. Hum, o drone é bom. Tá aqui para minhas costinhas. Dá para pular lá para o teu lado. Olá! Olá! Você pode me ouvir? Meu nome é Brother Trumann. Estou esperando por fora. Pulem os caras. E eu vou abrir a lista. Minicélulas. Minicélulas. O que é isso? Opa, concede uma carga de energia. Nada demais. Mais uma minicélulas para cá. E aqui tem um item. Aqui é a parte que a gente viu lá de baixo. Filha pequena de sucata. bem fluido. Bem fluido o pulo. Oh, desgraçados. Opa! Eu não queria ir no elevador agora, não. Acho que tem coisas para cá. Não, não tem. Opa, dá para pular? Não sabia. Que viagem. Não, eu sabia que dava para pular. Não sabia que dava para pular ali. Tá, onde que eu estou? Vou voltar, então. Meu Deus, a esquiva. Meu Deus, isso aqui é a esquiva do jogo. Que coisa horrorosa. O jogo é bem mais fluido que o primeiro. Mas tem um jogo bem feito nas coxas, parece. Ou feito com baixíssimo orçamento. Parece menor do que o do primeiro jogo. Oi, irmão. Irmão o quê? Todo humano. Eu não vejo nada como ele há há muito tempo. Essa cidade está morrendo. O corte é o nosso último seguro. Se inscreva no meu irmão e se torna o controle. É agora ou nunca. Uh... Eu posso ver a sua confusão. Você deve ter sido escutado por um tempo. Você vai estar em um deslizador. O mundo mudou e um deslizador. Eu já explicava mais, mas é melhor que você observa a nova ordem com suas próprias olhos. Eu perguntei aos filhos da Sparque. Uma pequena, mas crescendo, dedicada. Estão sempre no procurando para os recrutores como você. Alguém está disposto a ter suas mãos secas para o grande bom. Eu tenho a minha impressão que eu já vi essa arma dele em algum lugar. O nome desse lugar é Halo. Vê aquele óctopo gigante? O que ele está chamando de polvo gigante? Ah, aquilo ali. Isso não é sobre mim, Acolyte. É sobre... Vê aquele óctopo gigante? Vê lá. Vai para mim e até o negócio. Você deve ter estado lá por um tempo muito longo e... Você vai ver a loucura de verdade em breve. A aníquia reina supremamente em nós. O governo construiu uma ponte ao redor de nós para manter o inévitável. Essa plaga não é o que parece. A humanidade está acendendo. Nós somos os progenitores. Entendi. Adeus. O irmão Eli vai revelar o seu destino. Entendi. Eu tenho que ir lá no polvo. Atenção de registro. Uau. Aqui, os graus... A textura em si... Por essa escada até que é bonitinha. O problema é o resto. Você está aí? Tá. Preciso do gancho. Oi. Sua escolha. Mas hoje eu não me culo. Não há muitos bons pessoas em geral em Jericho. Não é só me lembrar de quem você está. Você será um dos homens de vocês se não upgrade o seu equipamento pitoso. Confira-me. Eu sei o meu negócio. Onde você está toda a sua vida? É a survival da melhor. Se você estiver em uma luta, o ganho toma tudo. Você vê aquele med-bê lá embaixo de mim? Esse é onde você toma suas espalhas para fazer um equipamento de equipamento. Talvez você possa dar uma tentativa. Aqui, pegue essas partes e dê-las. Eu poderia te contar um desses dias. Cuidado agora. Vou aprimorar meus negócios. Não sei se vale tanto a pena ou não. Vai ir pra 91 o dano. Acho que vale a pena sim. Tá. Equipamento. Você não ia me dar um equipamento aqui nesse MedCentro? Registro. Eu preciso aprimorar seu equipamento. É pra mim aprimorar só, não é pra mim... Me melhorar, pra mim... Ganhar minha armadura, não. Aqui mostra o mapa, mostra onde voltou. Vamos subir de nível. 163, ainda falta um pouquinho... Ah não, mas se eu desmontar a sucata dá. Subir de nível. Vou pegar da parmesine ao resto. Vou subir mais vida. Com uma vida boa, vamos aprimorar minha espada. Aprimoramos, 91 de dano. Interessante. Mas nada da armadura, né? Parece não ter nada também. Opa! Bombinhas de equipamento de braço. É... Deve ser aprimoramento pro braço. Eu não tenho nenhum braço robático. Mecânico. Bora. Tem o senhor. Ai, não! Senhor! O senhor é inimigo. Maior dos inimigos podem entrar em fúria durante o combate. A barra de vida deles vai piscar quando o senhor é nesse estado. Inimigos enfurecidos têm menos chances de ser atordoados pelos seus ataques. Já era. Obrigado pela compreensão. Ahn... Novo registro de áudio. Foque e corte partes do corpo com armadura para obter diagramas e materiais de montagem. Ok. Vai ter dois caminhos. Mais ou menos. Que tá fechado. Beijo, beijo. Até depois. Põe lá pra carregar o celular. Se ficar sem bateria fica complicado. Pô. Consegui. Tem aqui. Nada. Oi. Quero focar na pernita. Nossa senhora. Cara. Eu tentei focar na perna mas não deu muito certo. Não é uma mecânica que eu peguei ainda. Acho que parece que dá pra quebrar. Dá de uma maneira muito chique. Tá. Vim com calma. Batei na cabeça. Cara. Aproxime-se devagar para os inimigos para reservar um ataque pelas costas. Isso. Ô droga. Nossa senhora. Eu morri. Eu tentei dar perna em todos os golpes mas não deu em nenhum. Nenhum sinal vital encontrado. Sorte que o médio centro tá aqui perto. Certo. Me droppou. Minicélula. Processador do equipamento adquirido. Bora. Oi. Procurar. Novo implante adquirido. Aumenta a potência do núcleo para atribuir novos equipamentos ou novos implantes. Não tem efeito no nível máximo de potência do núcleo e o bônus relacionados com espaços de implantes novos. Eu não tenho lugar para pôr você. Uns pedaços de sucata. Do jeito que eu quero upar. Não vou fazer isso. Opa. Eu peguei um capacete. O equipamento. Não. Não pegamos um capacete? É um diagrama. Ah. Entendi. Uhum. Caraca. Aqui é a do capacete em si. Tá. Não consigo ir. Tenho que interagir. Est risks. Um chromatic ciência en beach. não sei da parry ainda não peguei o jeito as execuções são bem legais aqui plant olha mano, this is Sparta e executou o rapaz olha mais um circuitinho segura R1, R2 para concentrar ataques, ataques concentrados sãoificados contra escudos e acessórios legal legal, é um combi dá para ir para lá ou dá para ir para cá vamos para cá primeiro parece um atalho, isso aqui seria esse um atalho? não não, é sim é um atalho vindo ali vamos embora vamos subir de nível vou subir 2 apesar que eu posso construir o capacete uso de diagramas bloqueados pelos desmembramentos os inimigos podem criar equipamentos com sucata novos equipamentos são sempre criados no grau no grau 1 posteriormente eles podem ser aprimorados ai meu Deus de maior nível pode ser tá criados no grau tá temos os negócios suficientes ai para construir o meu capacetinho construídos eu não tenho como aprimorar nada no momento vamos embora por o capacetinho aumentar já 7 de defesa é alguma coisa eu não tenho nível para subir na verdade tem tem várias coisas para desbloquear aqui vamos subir mais nível eu esqueci de subir na verdade o sistema de nível desse jogo é diferente lá sobe de nível e sobe de nível você sobe de nível daí você tem que distribuir os pontos ali as 3 coisinhas eu vou pôr mais um pouco de vida eu quero ir até 400 pelo menos isso daí para começar a subir essa eficiência de energia mais importante do que o vigor no momento bora a pulando também gasta vigor vamos saber beco do DPJ opa opa toma um parry fica esperto toma já era opa olha no corpo diagrama desbloqueado equipamento do braço legal mais um diagrama aí pra gente arma incendiária adquirida consumo de vigor dá dano de fogo e aí tem um inimigo com fraqueza ao fogo imagino que os humanos tem fraqueza a fogo e aí e aí pega essa perninha aí ligado pegamos a perna ótimo eu queria mesmo oi oi opa com licença com licença é pra mirar nesse que boa ó droga meio que chegou no máximo dele é eles chegaram no máximo tem mais um já foi esse aqui é mais fácil morri ai eu preciso pegar esse sistema de parry eu não tô entendendo ele as vezes eu acerto as vezes eu não acerto eu faço mais ou menos a mesma coisa sempre oi hum eu apertei é tinha mais um não tinha a porta conectada não tem o cartão de acesso pra abrir a porta conectada que desgraça ah tem um ali em cima ó foi ele que veio oi oi o negócio de apertar quadrado meio lento pode dar ruim em algum momento consumível de drone adquirido hum agora dá dano de fogo bem melhor do que o que eu tenho o que é isso marcou vários modos de drone como favoritos não não marquei não o cartão de acesso agora eu tenho vir porta porta conectada onde que eu vou com isso aqui centro de detenção uma viagem rápida pra onde especificamente gerijo hum até pra cá o centro de detenção tá legal eu já tinha passado por essa porta aqui pior que não tenha ressuscitado os inimigos se ressuscitar não ia é complicado porque eu vou sair de cara com os rapazes aqui eu acho que não ressuscita não ou será que estou enganado estou enganado beleza beleza nossa que legal hum tem mais gente pra cá licença hum oh meu deus foi não tomou opa eu não vi ele estava me atacando cabecinha voando vou ter um transplante adquirido reduz a taxa de denagem de barra de energia uma boa hum vou pôr esse aqui ó hum hum tá dá pra subir aqui como especificamente deveria subir aqui vou ver se eu consigo tá não parece ser assim tá deixa eu ver se tem outro jeito tá por aqui parkour pegando o circuito vou seguir rua da ribeira saída de port nixon ah tá aqui mostra onde eu estou eu queria mais um centrinho médico pra gente dar uma upada fazer umas armaduras que muito me interessam é amigo é inimigo é inimigo é inimigo bom dia tá tá l2 botão estranho botão estranho pra trocar as coisas ai me deram um tiro abaixo muito tiro o cara o cara me atirando lá não tá legal o cara me atirando lá não tá legal Vamos morrer. Não entendi muito bem esse inimigo, não. Ele é level mais alto que os outros. Os outros são level 1, ele é level 3. Isso. Talvez seja necessário mais do que uma paragem direcional bem sucedida para atordoar certos inimigos. Beleza. Tá. Já não chega a ser difícil. Preciso de duas paragens ainda. Ah, tá. Pra mim... quebrar os escudos. Bora. Hum, eu não vi que era pra cima. Pô, não é tão difícil assim não. É só acertar o parry mesmo. Quando não vem os dois é bem mais simples também, é claro. Opa, vai dar tiro na mãe. Ô, droga. Errei. Ô, droga, eu morri. Nem vi que eu tava com tanta pouca vida. Eu esqueço que tem que dar dois. Tô pegando o jeito. Tô pegando o jeito. Aos pouquinho, mas tá indo. Já é. Uh. Minicélula. Já que eles não dão respawn, deixa eu voltar lá. Aumentar meu nível e tal. Consegui. O cara morreu e dropou. Eu não tinha pego. Hum, não tinha vindo. Opa! A diazinha secreta. Tá aqui. Onde é que eu tô? É que eu tô em Alagoinha? Tá. A área é diferente. Tem uma área lá pra frente e tem essa aqui, pelo jeito. Use PEN, estrela do mar, para quebrar essa trava. Eu não tenho isso. PEN, estrela do mar. Pra cá. Pra cima tem coisa pra baixo. O implante. Hum, aqui é uma área que eu vi lá desde o início. Só acabei não vindo daí. Explorar. Fiz o certo, então. Ou será que não? Não dava pra ter viado. Nível 2, rapaz. Já era. Foi. Foi, errei. Hum, ela era 2 seguidos. Sai daqui, deixa eu recuperar minha stamina. Fala. Fala. Já era. Tis. Is. Esporta. Pecos do canal. Botado. Novo implante adquirido. Regeneração de vigor aumenta por um curto período quando uma bateria é abastecida. Não sei o quão útil seria. É melhor eu ir lá por cima. Eu pego os caras desprevenidos. Opa, aqui tem um item. De sucata. Grande. De metal. A garantia legal. Pega, pega. Eu não vou conseguir chegar lá nele. Ou vou. Hum. Se eu não tivesse apertado pra bater, eu acho que eu consegui. Opa. Tem uma senhorita, pelo jeito. Ela demorou pra morrer. E eu ainda tomei uma pedrada nas costas. Item. Pequeno. Olha, rapaz. Tem. Já era. Na cabeçola. Enquanto segura ali um pra bloquear. Ah, não. Isso eu já sabia. Isso, pegue fogo aí. Fogo. Fogo roxo. Oh, nem vi que tinha acertado. Espera. Temzinho aqui. Não vi o que ele fazia. Não tenho como abrir essa porta conectada. Me falta o cartão de acesso. Não implante adquirido. Filorei a fogo. Garanto que os ataques sempre ativam a parte do corpo em foco, ignorando as direções. No entanto, dando a causa da reduzir em 75% para golpes que atinge uma parte do corpo diferente devido à direção do golpe. Não vale muito a pena, não. Então, eu vou seguir... Se eu seguir... Já visto um item. Boa! Arma adquirida, Velocerra, é bem mais rápida, mas dá bem menos dano, apesar do impacto ser maior. Não, ela é mais devagar a velocidade do ataque. Então, não vale a pena não, esse aqui, esse item azul, vamos saltar lá para o outro lado, filha de sucata, esse aqui, água, cara desses, no escuro, que lugar é esse aqui, radioativo, vou registrar o áudio, aqui a gente volta. Invertemos o lado onde a gente tava, a gente tava aqui do outro lado, quando a gente começou, a área, aqui desse lado. Arma de drone adquirida. Bandeira W2. Não sei exatamente o que faria a bandeira W2. Pra cá. Aqui tem um lugar para usar o gancho que a gente não tem. Aqui tem um elevador. Oh, eu queria ver o que tem atrás do elevador, mas acho que não dá, pelo jeito. Temos uma portinha. E saímos aqui. Um cabocinho. Por aqui. Ó o povo, tá barabo comigo. Nível 2 o rapaz. Ai, metralhadora. Ai, enfiei. Vai metralhar, mãe. Pronto. 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 Tem um áudio. Pronto. Você pode correr, menina. Você não pode correr. É isso, garoto. É isso aí. É isso aí. Espera. O que ela está fazendo? Rápido para pegar ela. Isso é impossível. Não! Não! Garras! É uma arma, né? Garras metamórficas. A velocidade de ataque é maior. O consumo de vigor é menor e dá um nano dano. Vamos usar, então. Nossa, é bem mais rápido. O DPS dela deve ser bem maior também. Legal. Vou preparar um itemzinho aqui. É isso aí. Até a próxima. Valeu, falou e fui!